O método de prazer que tu viveu junto comigo e hoje tá de volta batendo na minha porta Saudade de mim ou saudade da minha piroca Saudade de mim ou saudade da minha piroca Nunca esquece, nunca mais Tu é rica, sempre aparece Quando a banda é boa, não é não mais Nunca esquece, tá ligado Tu é rica, sempre aparece Quando a banda é boa, não é não mais Nunca esquece, nunca mais